Livro Use o Poder de Sua Mente, de David Schwartz, um estudioso da mente. Capítulo 2. Como romper as cadeias da escravidão psicológica. Segundo o autor, existem seis tipos de escravidão psicológica que ele lista e explica como sair delas. Nesse vídeo eu vou falar da primeira e nos demais eu vou falar das outras escravidões. Escravidão número 1. A escravidão do que é que os outros vão pensar de mim. Essa é talvez a expressão que mais contribui para escravizar as pessoas. O que é que os outros vão pensar? Ela é a forma mais comum e mais destrutiva de escravidão psicológica. Manifesta-se por meio de expressões características como Preciso aparar a grama do jardim uma vez por semana, senão meus vizinhos acharão que sou negligente. Ou eu não falo em reuniões porque os outros vão pensar que quero aparecer. Ou então, não posso usar esta roupa, vão rir de mim. A escravidão aos outros é forte e poderosa. Explica por que existe tanto conformismo no mundo. Ajuda a explicar por que a maioria das mulheres usa o mesmo penteado, por que a maioria dos vendedores age da mesma maneira e, por consequente, são medíocres em seus ganhos, por que as pessoas vivem entediadas, infelizes e insatisfeitas. A escravidão aos outros mata a sua criatividade e a sua personalidade. Destrói sua faculdade de divertir-se como quer, de ir aos lugares que gosta, de fazer as coisas que quer fazer. A maioria das pessoas não somente se escraviza ao que os outros pensam, como também cometem o estúpido erro de ouvir conselhos de pessoas não qualificadas. Os conselhos são grátis e toda a gente os dá. Seu vizinho, seus parentes, seus sócios, praticamente toda a gente está ansiosa para aconselhar. Você mesmo, talvez, tenha dúzias de conselheiros voluntários. Mesmo se você não pedir, eles o aconselham sobretudo, desde a criação de filhos até cuidados com a saúde e métodos de investimento. As pessoas psicologicamente imaturas aceitam as advertências desses conselheiros voluntários que quase nunca entendem daquilo que estão falando. Em vez de confiar em seu próprio juízo ou seguirem o conselho de uma pessoa preparada e competente, essas pessoas aceitam e seguem sugestões de gente de segunda classe. Não é de se admirar que os conselhos estejam sempre, quase sempre, errados. Aceitar conselhos de qualquer um é a mesma coisa que levar um carro de luxo, último modelo, para ser consertado numa oficina de porão. Você é importante demais para ser orientado por um conselheiro de porão. Exija qualificações de primeira classe aos conselheiros que procurar para a orientação de sua própria vida. Mesmo quando visitar conselheiros profissionais como advogados e contadores, use o seu próprio raciocínio como guia. Fiz disso uma regra constante. Procuro as sugestões e opiniões de pessoas sérias e experientes. As demais críticas eu ignoro completamente. Elas não têm importância para mim. Antigamente, eu dava grande atenção ao que os outros poderiam dizer. Queria agradar a todos. Mas então aprendi uma lição magnífica. Avalie o gabarito do crítico antes de prestar demasiada atenção ao que ele lhe diz. De novo, avalie o gabarito do crítico antes de prestar atenção demasiada ao que ele lhe diz. Recentemente, um perito em administração explicou-me o que acha necessário para a liderança. Toda gente diz que devemos tentar ser normais, mas o sujeito normal não chega a lugar nenhum, não realiza coisa alguma. Liderança significa, por definição, ser diferente do grupo. Não se pode ser normal e ser líder. Certas qualidades devem destacar-se. É completamente sem sentido pensar que a normalidade e a liderança são a mesma coisa. De certa forma, o que deveríamos fazer é tentar diferenciar-nos dos outros em vez de fazermos coisas exatamente iguais às outras pessoas. Estabelecemos quatro itens para se manter livre da escravidão aos outros. Primeiro, os outros não são líderes, são subordinados. Se você sentir que será imensamente feliz imitando 100% o seu vizinho, então imite-o. Se não, viva a sua própria vida e deixe-o viver a dele. Desde que aquilo que você faz não prejudique a física e espiritualmente os outros, faça o que quiser. Segundo, você não chega a ser realmente alguém até ser odiado. Quanto mais você cresce, tanto mais críticos aparecem. Tanto mais se fala sobre você. A crítica dos outros é sinal de que você é invejado. Terceiro, escolha amigos de espírito independente. Isso o ajudará a quebrar o medo da opinião alheia. Junte-se a pessoas que vivem e deixam os outros viver. Quarto, lembre-se, esses outros têm quase sempre problemas que nem conseguem resolver. O casal temeroso que os outros saibam de suas brigas ficaria surpreso se soubesse das brigas dos outros. E essas são as maneiras de se libertar da escravidão do que é que os outros vão pensar de mim. Nos próximos vídeos, vou ler para você as demais formas de sair desses tipos de escravidão e outros ensinamentos do nosso David Schwartz, especialista sobre a mente. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir aqui para mim. E se inscreva no canal para ser notificado dos próximos vídeos que eu vou postar. Muito obrigada!